Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Estamos começando aqui no canal uma nova série chamada Olhar Cotidiano, um assunto que aí mereça algum tipo de comentário bem estilo Drica Ribas. E como não poderia deixar de ser, vamos falar do foro privilegiado, ou a restrição do foro privilegiado, que foi aprovada, podemos dizer dessa forma, pelo Supremo Tribunal Federal. Levando-se em conta que a restrição fica para deputados e senadores, e que ainda mais de 58 mil pessoas possuem foro privilegiado no Brasil, essa restrição pode causar muitos problemas, e se a ideia do Supremo era diminuir os processos, pode ser que os processos aumentem ainda mais, porque é claro, se um diz que tem e o outro diz que não tem, isso gera, vamos dizer assim, muita dor de cabeça e muito mais processos. E aí, só para lembrar, em países aqui do centro-norte da Europa, o foro privilegiado vai somente para autoridades estilo presidente da república, como aqui na Áustria. Os parlamentares possuem imunidade parlamentar. Para quê? Para eles não serem processados por motivos políticos. E é assim que tem que ser. O que o homem vai se chamar aí no Brasil, imunidade, restrição de foro, floro restringido, ou seja, o nome que se dê. Mas você protege o mandato. Se o parlamentar, ele cometer algum delito, ele tem a sua imunidade retirada e vai responder em primeira instância o delito que ele cometeu. É simples a solução, mas parece não ser tão simples no Brasil. Se é o Supremo Tribunal Federal que vai resolver essa situação, seguramente não. Existe um projeto no Congresso, mas, pelo andar da carruagem, esse projeto não vai ser votado agora, e aí cabe à sociedade civil brasileira, na próxima legislatura, exigir dos congressistas que esse processo, ou seja, que esse projeto, desculpe, seja votado. Ok? Vale lembrar que as eleições de 2018, agora, né? Daqui a pouquinho, em outubro, não se votará somente para presidente, mas também vai haver uma renovação do Congresso. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E se vocês gostarem do vídeo, compartilhe. Fui. Tchau. 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 Tchau.